Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje nós vamos falar aqui a respeito do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar é uma prática consagrada pelo Espiritismo praticado aqui no Brasil. Entendido como algo que traz benefícios para quem faz, essa prática, ela encontra-se aí dentro do conjunto de terapias espirituais que são oferecidas. O que eu quero colocar para vocês nesse vídeo, pensando no Espiritismo, de acordo com Allan Kardec, essa prática deveria ser entendida mais como um estudo do que como um culto. O Evangelho segundo o Espiritismo é um dos livros mais importantes da filosofia espírita, porque é nele que Allan Kardec desenvolve as consequências morais que decorrem das relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. E a importância de entender essa reunião mais como um estudo do que como um culto deve partir inicialmente do entendimento de qual é a proposta do livro. Allan Kardec deixa claro, ao longo de toda a sua obra, que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. Quando Allan Kardec aponta que facilita a inteligência e a prática, ele está justamente nos indicando qual é o diferencial da abordagem espírita em torno do Evangelho. A abordagem espírita do Evangelho proporciona um melhor entendimento que leva a uma vivência mais efetiva, portanto, à prática, como Kardec se refere. É no Evangelho segundo o Espiritismo que a filosofia espírita tem a sua razão de ser. Pelas reflexões morais que produz, os indivíduos são chamados à transformação moral a partir do estudo das próprias imperfeições a fim de se melhorarem. Então, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo leva, portanto, ao objetivo maior da doutrina espírita, que é a transformação moral dos indivíduos. E essa transformação se dá justamente a partir do estudo das imperfeições que cada um possui para que, através de um esforço, o indivíduo possa se livrar dessas imperfeições, portanto, se tornando uma pessoa melhor. O Espiritismo só faz sentido se levar a isso. Se o Espírita não se esforçar nesse sentido, ele não compreendeu qual é a proposta espírita. E pode-se dizer, portanto, que muito pouco o ensino dos Espíritos serve porque o indivíduo faz o Espiritismo qualquer outra coisa, menos objeto das suas preocupações morais a fim de se transformar, a fim de ser uma pessoa melhor, conforme a proposta espírita, conforme o objetivo do Espiritismo. Pensando nesse objetivo, a reunião em torno do Evangelho segundo o Espiritismo poderia melhor ser aproveitada, se fosse mais encarada, como uma oportunidade de estudo moral, no qual as leituras feitas fazem com que o indivíduo pense a respeito dos próprios sentimentos, um verdadeiro estudo de si mesmo, a fim de descobrir o que é que precisa ser modificado para melhor, se os sentimentos nutridos estão de acordo com a proposta do Cristo, ou seja, de fato, uma reflexão voltada para o conhecimento de si mesmo a partir dos textos que encontram-se desenvolvidos. na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Pela perda do caráter de estudo, essa reunião é apresentada quase como uma prática exterior de culto, no qual se entende que os bons espíritos virão, e aí será feito todo um trabalho de limpeza, de proteção. Essa reunião é pensada muito sob esse viés, de que eu vou fazer a reunião porque os bons espíritos irão fazer algum tipo de trabalho aqui no meu ambiente, e isso irá me ajudar, portanto, é benéfico por isso, então eu vou fazer, porque inclusive encontra-se, como eu coloquei lá no início, dentro do conjunto de elementos das terapias espirituais que são oferecidas. Então a pergunta que deve ser feita vem na metáfora, do que adianta espantar as moscas se as feridas continuam abertas? Ou seja, as nossas imperfeições, elas continuam lá intactas, porque nós nem sequer olhamos para elas, porque nós nem identificamos, nós não paramos para pensar em quem nós somos, qual é a qualidade dos sentimentos que nós estamos nutrindo. As reflexões morais produzidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo deveriam nos levar para esse autoexame, a fim de nós nos descobrirmos, nós nos conhecermos, e ao nos conhecermos melhor, estarmos então mais preparados para nos transformarmos, por admitirmos quem nós somos, e termos a iniciativa de sermos diferentes, ou seja, sermos melhores. Por uma espécie de prática exterior de culto, que atribui-se a essa reunião que é feita, é como se nós estivéssemos dando ao livro certas propriedades especiais, no sentido de que, por fazermos a reunião, por abrirmos o livro, só a leitura por ela mesma já produz uma certa iluminação, e essa iluminação espiritual produzida, ela já é o suficiente para dar conta das nossas necessidades espirituais. Claro que não. Então, essa iluminação que se busca, ela parte de uma transformação, ela parte de um esforço, ela parte do conhecimento de quem nós somos, e do trabalho para sermos melhores, justamente em cima daquilo que nós percebemos que precisa ser trabalhado. Então, se nós ficarmos apenas na superficialidade de uma leitura que é feita, entendendo que a importância da coisa está apenas na leitura, e não nas reflexões que a leitura produz, pois, uma vez que a leitura é feita, nós nos desobrigamos de qualquer outro compromisso, porque, afinal de contas, eu já fiz o que tinha que ser feito, que era fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo lá, uma vez por semana, conforme me orientaram, porque, então, seria benéfico para a minha recuperação, para a minha melhora. Nós perdemos a oportunidade de refletir em torno daquelas lições desenvolvidas pelos Espíritos, e extrair daquelas lições aquilo que nos diz respeito, a fim de que a vivência aconteça. O problema de se encarar essa reunião de estudo como uma prática exterior de culto, tem desdobramentos, como, por exemplo, o entendimento de que ela deve ser feita para assistir os Espíritos. Mais uma vez, você não faz a reunião com o objetivo de estudar a obra e estudar a si mesmo. A reunião é feita pensando na limpeza, na iluminação, na harmonia, nos benefícios espirituais, inclusive porque os Espíritos precisam. Então, os Espíritos vão ser trazidos, os Espíritos vão ser ajudados. Então, eu já fiz a minha parte, eu já cumpri, então, a tabela com a prática do Evangelho no Lar. E esses entendimentos acabam gerando certos problemas, como o entendimento de que a reunião não pode deixar de acontecer, porque se ela não acontecer, os Espíritos não serão ajudados, esses Espíritos vão ficar presos no ambiente, e isso pode gerar consequências prejudiciais, etc. Ou seja, nós tiramos da reunião o caráter de estudo, e quanto mais nós nos afastamos desse caráter de estudo, mais margem nós damos para esses entendimentos, que só são possíveis exatamente porque a reunião não é encarada como uma reunião de estudo. Ela é praticada, muitas vezes, pensando mais em benefícios outros, que nem sempre estão alinhados com a proposta da transformação moral. Pensa-se na leitura, em especial nos efeitos benéficos que essa leitura produz no ambiente, mas a reflexão moral necessária, ela muitas vezes não acontece. E então, volta a pergunta, do que adianta espantar as moscas e deixar as feridas abertas? Então, vamos lá. Do que adianta ler as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a indulgência? E logo quando acabar a reunião, você vai para os Facebooks, para os WhatsApps, e vai lá pofocar da vida alheia, julgar a vida do outro, o que é que o outro está fazendo de certo ou de errado? Por esse exemplo, que é bem simples, fica claro que há uma desconexão entre o que você lê, que deveria ser refletido com maturidade, e aquilo que você vive. Essa prática do culto do Evangelho no Lar, ainda conta com uma sugestão, que é a abertura do livro no modo randômico, porque se diz que você vai abrir na parte que você mais precisa. Toda vez que eu escuto isso, eu fico me perguntando qual é a parte que a pessoa não vai precisar do Evangelho segundo o Espiritismo. O que ocorre com esse tipo de maneira de lidar com o livro? Acaba acontecendo que partes importantes do livro não são lidas, sejam as partes iniciais da introdução, do objetivo da obra, sejam as partes finais, como, por exemplo, o capítulo de coletânea de preces, que é importantíssimo dentro dessa proposta da reflexão moral. É claro que nós sabemos que os Espíritos inspiram as pessoas, e, eventualmente, essa abertura do livro pode ser inspirada nesse sentido. Mas seria interessante aliar essa abertura espontânea também um estudo completo, justamente para que partes importantes do livro não fiquem de fora, compreendendo que você vai encarar o livro menos como uma prática exterior de culto e mais como um estudo, tirando, então, da coisa esse aspecto místico e levando a coisa mais para o lado prático, que coincide com a proposta do livro. O Espírito São Vicente de Paulo, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no texto da Beneficência, ele fala algo que é muito tocante, porque é um apelo que ele faz. Ele diz, quiseram eu dispensar sem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram um repositório de palavras oucas, uma carta fechada. Ou seja, faz-se pouco proveito. Aí ele diz, lê-de-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Esse meditai-as, que o São Vicente de Paulo recomenda, é exatamente o que nós estamos querendo colocar aqui com esse vídeo, para que nós tenhamos uma postura mais filosófica em relação à obra. E quando eu digo filosófica, é partindo do entendimento de que a filosofia, ela acontece exatamente na reflexão que leva à vivência. Como nós colocamos no início, aquela frase do Kardec, de que o Espiritismo não inventa nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática. E é aí que está a filosofia espírita, pelas consequências morais que nós somos levados a aplicar em nossas vidas, uma vez que nós compreendemos por que é que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Então, era isso que nós queríamos comentar em torno do Evangelho no Lar. Até um próximo vídeo. Valeu!